ALELUIA 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 Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. 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 E aí E aí, vamos lá. 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 E aí, E aí, vamos lá. 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 E aí, E aí, vamos lá. 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 E aí, E aí, vamos lá. 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 E aí, E aí, vamos lá. 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 E aí. E aí, vamos lá. E aí, E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.